A experiência com a gente no nosso hostel Aquela marketing de boca a boca é o que eles carregam Quando eles chegam no hostel, eles estão buscando essa experiência na essência mesmo Eu venho de Foz do Iguaçu, um destino com marketing super gigante Trabalha junto com o Rio constantemente no que é o turismo do Brasil O que acontece? O aumento da estadia no destino Quando essa pessoa chega no hostel, o Foz do Iguaçu, a gente tem uma situação Que a gente tem nossos atrativos, Itaipu, Cataratas do Iguaçu A gente tem os nossos atrativos Só que é um destino ainda de duas noites, três noites Então a gente tem muito de chegar, os turistas chegam no hostel e falam Ah, eu fiz as cataratas, fiz a Itaipu e agora o que eu faço? Então essa relação que a gente tem com o turismo da experiência Com o que os hostels têm de levar esse turista para conhecer o que é o local A localidade da cidade, a experiência junto com os locais Esses nossos turistas, eles buscam, além do destino e os atrativos Eles buscam essa relação cultural, essa relação local De saber o que está acontecendo na cidade Como o El estava falando, são pessoas no mundo inteiro Às vezes você está num hostel e está falando cinco idiomas ao mesmo tempo Então isso tem influenciado muito O turismo da experiência, a gente tem trabalhado em Forte Iguaçu E tem dado grande resultado no aumento da estadia No destino E isso é o que a gente leva em conta O marketing espontâneo É uma ferramenta gigante que a gente utiliza também Porque esses turistas, eles carregam com eles Smartphones o tempo todo E na maioria deles, eles compartilham o tempo todo as experiências Porque a ideia realmente da viagem deles é esse conhecimento É muito engraçado porque às vezes a gente está no hostel E chega um turista Ah, eu estava na Bolívia E eu encontrei alguém lá que falou muito bem do seu hostel E por isso que eu cheguei aqui Então esse marketing de boca a boca Ele acontece de forma muito, muito importante Dentro dos nossos meios de hospedagens A valoração cultural do local A cultura do local A gente estava falando ali agora há pouco Referente aos artesanatos Esses turistas, eles buscam isso Eles buscam o que as pessoas da cidade fazem Qual que é a cultura da cidade Se tem artesanato O turismo indígena também Na região de Foz do Iguaçu A gente tem crescido bastante com esse tipo de turista Porque eles chegam no hostel E eles querem conhecer essa cultura Em Foz do Iguaçu a gente trabalhou no passado Com o Festival Turismo das Cataratas Trazendo o turismo da experiência E falando diretamente com a questão Com o Reixo Ibero Com as agências de turismo A gente está quebrando esse paradigma Porque as operadoras internacionais Eu trabalho com turismo Antes de trabalhar com hostel Então a gente viaja Em bastantes feiras internacionais E os operadores Eles têm medo de vender a gente Quando você fala em hostel Criar um pacote para hostel As operadoras falam Esse lugar é sujo Não é bem organizado É um albergue Então as operadoras Têm esse receio Existe ainda esse paradigma Que o hostel ainda não é um lugar Bom para se hospedar Que está sendo quebrado constantemente Com os trabalhos que a gente está desenvolvendo Então no Festival de Turismo das Cataratas Que é um dos eventos que a gente participa É um dos parceiros grandes Que a gente acabou não citando aqui Mas o Festival de Turismo das Cataratas A gente teve muita gente Interessada no nosso trabalho Querendo saber como que a gente Desenvolve o turismo da experiência Que a pessoa possa ter O mínimo Hoje o Airbnb, por exemplo Tem um seguro para o anfitrião Mas não tem nenhum seguro Para o Em caso de Perda, rouba De alguma coisa Dos hóspedes E é feito de maneira desenfreada A Rio Host fez aqui uma pesquisa Onde eles chegaram 9 mil 15 mil estabelecimentos Aqui na cidade E Dentre esses Aí tinha um anúncio Até de casos de massagem masculina Então quer dizer Que está fazendo feito De uma forma completamente desenfreada Então Tem muita gente que fala Pô, isso é contra a evolução Algum coisa do tipo Só que eu acho que não A regulamentação Ela está aqui para ajudar a gente Ela é Não é um retrocesso É um É um progresso Na verdade A gente só quer que Seja seguro Para os hóspedes E que tenha uma regulamentação mínima Onde a gente possa estar Estar trabalhando De forma mais precisa O que acontece Nessas clausas Que eu estou dizendo Eles aumentam E eu baixo o preço Da gente Sem autorização Prévia a nós O Booking.com Por exemplo Ele obriga Que ele Que você tenha Os mesmos valores Anunciados na internet Do que o valor dele Então se eu estou vendendo Um quarto Uma cama Por 50 reais Por exemplo Só que eu coloco No meu site Onde eu não Ficou na vida direta Eu não tenho Que pagar comissões Se eu colocar 45 O Booking tem robôs De internet Que buscam internet Os crawlers Que nós falamos Eles vasculham E vence E está no meu site Mais barato Então ele vai Automaticamente abaixo Para 45 reais No site dele Sem autorização do dono Isso está sendo discutido Em outros âmbitos também Só que fica muito complicado Porque a gente está Assim Diminuindo o nosso preço E ainda pagando Todas as comissões delas Então a gente já teve Prejuízo Em uma situação como essa Então a gente também fala Muito de criações De leis de incentivos E não de leis punitivas Porque hoje Já teve um caso Muito sério Que um grupo de empresários Que nós estávamos conversando Uma pessoa fala assim Ah, quer saber? Eu vou fechar o meu CNPJ Eu vou mandar Todos os meus funcionários CLT embora E eu vou abrir aqui Só um cão de café Nas redes online E vou vender Tudo para eles Na marginalidade E o pior é que Essa pessoa ganha Muito mais dinheiro Porque Ah, mas ela pode ser Capacível de ficar A esclarelação A gente sabe Como vai fiscalizar 15 mil Estabelecimentos Aqui em São Paulo É mais fácil Reglamentar 5 ou 6 otas Que tem aí 99% Desse pessoal E Também Para o pessoal Vira Sair da marginalidade É preciso Ter incentivos Não só a punição Então assim Hoje Que incentivo Que eu tenho Por ter um alvará Por pagar o CLT Pagar o IPTU Comercial Eu não tenho Incentivo nenhum Pelo contrário Eu só estou pagando Mais imposto Pagando mais imposto A gente Não vê o retorno Muitas vezes disso Então E o pessoal lá Que não paga Nenhum imposto Não tem funcionário Só trabalha com 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 Voluntários Ou coisa do tipo Não consegue Claro Oferecer um preço Muito mais barato Então São Paulo Por exemplo A gente teve uma audiência Pública Que eles Eu achei um absurdo Que eles deram o nome De audiência pública Do Airbnb Aí Cheguei lá Tinha minha fala Na audiência Falaram assim Você é a favor ou contra Daí eu falei A favor ou contra Do que? Eles falaram Não, você é a favor Ou contra o Airbnb Aí eu Eu sou a favor Mas a sua fala Não é junto Com o do sindicato Não tinha ninguém A favor ou contra O Airbnb Chegou para ficar Só que nós estamos A favor Que tem o Airbnb Mas que tem Uma mínima regulamentação Então Eu, o meu estabelecimento Por exemplo Antes eu chegava A vender 10% Dos meus leitos Pelo Airbnb Hoje eu não vendo Nenhum por cento Dentro da própria Plataforma deles Porque eu não tenho Competitividade Dentro da própria Plataforma do aplicativo Porque eu pago Os impostos Pago CLT Anuguel Todas essas Décimo terceiro Todos esses Encargos Que uma pessoa Informal não tem Então É um apelo Que a gente faz Que a gente tenha Leis de incentivo Por que a gente não tem O IPTU mais barato E não mais caro Se é uma questão Inclusiva aqui Do turismo Também que a gente Consegue ter As pessoas De baixa renda Conseguem viajar Hoje o pessoal Tem que São Paulo Por exemplo É muito caro Rio de Janeiro É a mesma situação O pessoal imagina Eu vou lá Vou gastar 150 reais 200 reais no hotel Mas a gente não sabe Ainda que tem A alternativa De ficar em um quarto de rosto Eu falei isso Dentro do sindicato Algumas vezes Com a Rio Host Aqui do Rio Que eu sou O sócio fundador O sócio O presidente fundador Hoje o presidente É o Guilherme A gente conseguiu Chegar no Sindhotes E o Sindhotes Deu uma cadeira Para a gente Que eles não perceberam O que eles estavam dando Porque se a gente Representa rostas Novas hospitalidades A gente representa Cerca de 150 mil Desaparecimentos A gente que eu digo AAB Hostels A Rio Host no Rio Esse número é Brasil E a cadeira Novas hostels E novas hospitalidades Porque nós representamos Os homestays Que são novas hospitalidades Ou seja É muita coisa É muita Eu falei para o Alfredo Eu falei Alfredo Olha o que você está me dando Preste atenção Aí ele Não vai confiar em você Alfredo Lopes Para quem não sabe O presidente Do Sindhotel Da BH É Pode passar Vocês viram ali Que estava presente A Rio Host Na verdade Ele pediu para ele passar É o seguinte A Rio Host surgiu primeiro A Rio Host foi fundada Em 2013 Dentro do SEBRAE Com o auxílio da Vanessa Que eu vi aqui Em algum lugar Estava ali Ali atrás A Vanessa Coen Do SEBRAE Nos auxiliou Foi um encontro Para falar sobre O nome do evento Era Brasil 2014 Para falar sobre A Copa do Mundo 2014 E desvirtuou-se o assunto Tinha uns 30 Proprietários De novas hospitalidades Naquele momento Não vamos criar Vamos criar E em 4 meses A gente fundou A Se chamava ACAS Na época Associação de Camcafé e Albergues Do Estado do Rio de Janeiro Para vocês verem Nem a gente mesmo Sabia o que era Exatamente Nos chamavam Os de albergues Isso em 2013 A fundação do meu Primeiro hostel Foi em 2006 E Ainda mais para frente Nós mudamos Para Rio Roos Hoje a gente está presente Dentro do Estado Na capital A maioria é na capital Mas tem presença Na Costa do Sol Na Costa Verde Não temos ainda Se tiver alguém aqui Da Serra Do Norte do Estado São bem-vindos No Estado A gente representa Cerca de 10% De todos os hostels Ou seja Já tem uma representatividade São cerca de 400 No Estado Nós temos 43 associados Então são cerca de 10% Do Estado Tem uma representatividade Grande É quem hoje É Faz e compila Todas as Pesquisas Em relação ao lixo Quando vocês veem lá Ah No Jornal Nacional A ocupação dos hotéis E hostels No Rio de Janeiro No Réveillon Foi tanto De hotel E tanto de hostel Quem deu essa Desde 2003 Quem dá esse tipo De informação Somos nós O Rio Convejo Virou hoje Através da CPTour Com o Phil Também faz esse trabalho A gente passa Para o Rio Convejo Para a CPTour E eles Produzem os dados E colocam Na mídia E para quem Precisar Pode ir É importante dizer Que a AAB Hostels Surgiu Não vou dizer Que foi por conta Da Rio Host O que acontece É que o Rio É a principal Porta de entrada Então Por força Dessa situação Que é fato A Rio Host É a maior Associação do Brasil Como estado Em São Paulo Existe uma Associação municipal Que se fundiu Hoje em dia Com a estadual Por conta De saber Dessa associação O João Me procurou O Johnny Me procurou Veio até Meu hostel Chegou lá Com cabelo Rastafari De chinelo Aí eu falei Pô Daqui a pouco Eu vi Que era um monstro Do turismo Desde sempre Está envolvido Com isso A gente tem Essa mania De jogar Pela carta E eu falando Isso Dos rostos Falando isso Mas é normal Esse natural Do ser humano E daí surgiu A ideia Da associação brasileira Que um ano Foi no seguinte Seat A gente falou Em 2014 2015 Em 2016 No Seat Seguinte A gente foi E fundou A Associação Brasileira De hostels E novas hospitalidades Por conta desse encontro Informal Dentro do meu hostel Daí a importância Que as do hostel Mas temos várias Outras associações Em São Paulo Tem a Associação Estadual Tem a Associação Municipal Que é a SP Host E a Hostels SP Essa aqui é de Ubatuba É muito forte Associação de Hostels de Ubatuba Tem vários hostels Em Ubatuba Eles tem representativo Nas cidades menores Os hostels Por exemplo Búzios Pipa No Nordeste Na Parada Pipa Ubatuba Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu É fortíssimo Os hostels O presidente Os líderes lá Que um deles É o Diogo Que está ali Ele tem Telefone do prefeito Liga direto Pode falar A hora que quiser É mais fácil Nas cidades menores Do que no Rio de Janeiro Essa aqui é do Nordeste Associação Nordestina De Albergues Minas Hosts Essa última aqui Do Rio Grande do Sul Exatamente E temos várias outras Mas existe ainda uma O elo ainda não está fechado Na verdade Quando a gente conseguir Fechar esses elos Todas essas aí Vão estar Teoricamente Abaixo Do guarda-chuva Da AB Hostels De uma forma unida Representando o Brasil todo E os núcleos Que ainda não se transformaram Em associações Nem em alguma Federação Ou sindicato A Hostel International Todo mundo já deve ter ouvido falar Que no Brasil As pessoas chamam de Alberge da Juventude Que na verdade É dos primórdios Veio junto com Com o início Dos hostels No Brasil Foi o Sérgio Cabral Que trouxe pra cá Não sei por qual motivo E Justo que fez A Hostel International No Brasil Existem federações Estaduais e brasileiras Da Hostel International Também Eles tem Eles tem conexão Com a gente Mas ainda Pode melhorar Essa conexão E outros núcleos São núcleos Que você Que Esse Partner Hostels Por exemplo O último aqui É um grupo de WhatsApp Que a gente se comunica Pelo WhatsApp Que é lotado O WhatsApp Se não me engano São 254 pessoas Por grupo A gente tem que revezar Porque tem gente Pra entrar e não entra Tem desde Paraíba Manaus Até Rio Grande do Sul Tem Brasil inteiro Representado ali Foi daí também Que começou a surgir Várias Vários projetos Nós trocamos Várias Informações No Brasil Em relação a Pessoas que estão viajando Nós temos viajantes Que realmente viajam Pelo Brasil todo Tendo as boas coisas É muito importante Que os outros A maioria absoluta Tem a ver Nesse mesmo sentido Esse Portas Abertas Aqui de São Paulo Muito interessante também Em relação a compras coletivas Aos poucos Nós estamos nos organizando mais Pelo Brasil Bom Falar do estudo História Das associações E dos hostels E novas hospitalidades Agora a gente vai aprofundar mais Vamos falar dos dados Guilherme vai apresentar esses dados Guilherme que é o presidente da Rio Hosts Acredito que vocês vão se impressionar Com alguns números aqui Principalmente em relação a arrecadação A número de leitos E tal É muito interessante Ok? Obrigado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aproveita e curta o nosso canal Com amor de Deus E aí I'm looking down from up in the sky